Instintos proibidos são sim brechas na mente, tanto feminina quanto masculina, ou seja, existem instintos masculinos proibidos em que as mulheres usam para conquistar os homens, às vezes de forma muito antiética, e existem instintos proibidos para que os homens acessem a mente feminina para sim gerar interesse nelas, é um processo de sedução simplificado e exemplificado. Todo o processo de sedução, é bem óbvio isso, mas umas pessoas custam a entender que é uma misturação entre energia feminina e energia masculina, e que quando as duas energias se encaixam em um yin e yang, algo tão bom acontece e que se cria dali, se brota um fruto, esse fruto pode ser simbólico, e a gente pode chamar isso de desejo, amor, erotismo, pode chamar isso de um brilho a mais, uma saúde a mais, um vigor a mais, ou se estamos falando de algo muito mais sério, uma família, ou até mesmo um filho, tudo é fruto da misturança entre o yin e yang, o feminino e o masculino, ou seja, quando os dois se encostam, eles se completam, e por fim eles sentem aquela completude, e isso explica exatamente o mecanismo do prazer, que é uma das únicas coisas que fazem sentido quando a gente fala de sedução, nessa área dos relacionamentos, uma das únicas coisas que precisa ser aprendida, isso é ensinado lá dentro do Lover. O mecanismo do prazer, ele é bem simples, se parar pra pensar, tudo, mas basicamente tudo, quando se trata do homem e da mulher, e dessa misturação entre energia feminina e masculina, trata-se de um doar e o outro receber, tanto que é isso que gera tantos problemas na nossa sociedade hoje, onde um suga e o outro é sugado, um entrega e o outro pega, sabe? E isso sempre foi assim, em todas as instâncias, em todas as áreas. Pra que tu entenda onde eu quero chegar, basta que tu imagine e relacione com o próprio processo de reprodução e gestação do ser humano, ou de todos os mamíferos, né? Onde uma parte do homem, ele entra dentro da mulher, e o próprio comportamento masculino e corpo masculino é um corpo e comportamento feito para ir adiante, de certa forma invadir, entrar, penetrar, e o comportamento e corpo feminino é feito para receber o órgão masculino, que entra dentro do feminino. Ao entrar dentro do feminino, ele deposita a sementinha da vida, ou seja, o masculino está sempre preenchendo o vazio feminino, de certa forma. A vida cresce dentro da mulher, por isso que em muitos momentos, mulheres vão se pegar se sentindo vazias, de certa forma. Seja emocionalmente, fisicamente, isso é muito comum, é um questionamento muito comum, muito confuso, também nem cabe explicar isso aqui. Só para tu entender que muitas das coisas, até mesmo as materiais, as biológicas e as emocionais, são geradas no homem e projetadas para a mulher. E a principal dessas coisas chama-se desejo. E o desejo masculino, que é a força motriz do mundo, que é aquela frase, tudo que você faz na vida é para alguém, é para satisfazer o seu instinto, é para projetar o seu desejo, o seu poder masculino. A mulher também tem o desejo de desejar. Então, com certeza, tu já me ouviu falando aquela frase, o homem tem o desejo de desejar, enquanto que a mulher tem o desejo de se sentir desejada. E a maior fonte de satisfação feminina é ser desejada com força, enquanto que a maior força de satisfação masculina é desejar com força, com intensidade. Quando eu estou falando aqui do instinto número 10, intenções duvidosas, mostre intenções duvidosas, você entenda que a sua maior ferramenta para gerar interesse e desejo, vontade em mulheres, é mostrando intenção. Claro, da forma correta, no momento correto, no grau correto. Agora, para gerar muito desejo e deixá-la paranoica, pensando em ti o dia inteiro e vermelhinha de vergonha sensual, que as suas intenções sejam duvidosas. Como assim? Aquela intenção sendo mostrada, mas ao mesmo tempo em que é mostrada e é genuína, ao mesmo tempo ela é duvidosa, fazendo com que a mulher se pergunte, Será mesmo que ele está tão desejoso assim por mim? Ora ele mostra muito desejo, ora ele some. E gerando cada vez mais uma confusão, para que ela nunca tenha a certeza absoluta do quão desejoso você está. Quando você demonstra esse desejo, ela vai se sentir desejada e vai preencher ela de certa forma, mas pode fazer com que ela pense que está no controle da sua ação e de que você é um mero gado. Sim, não vou te mentir. Por isso, a demonstração de desejo duvidoso, fazendo com que ela fique confusa e pensando em você o dia todo. Não quero dar mais detalhes sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, aqui abaixo está o link dos 10 instintos proibidos. O treinamento chama-se, esse nome mesmo, instintos proibidos. Clica na página, acessa, conhece, aprende em menos de uma hora as 10 ferramentas que vão fazer com que você crie fogo na relação que você já tem, que está construindo ou que busca ter. Se tornando então um objeto de desejo aos olhos e ao coração desta linda dama que está conversando e flertando com você. São ferramentas que devem ser usadas com muito cuidado e só entra no link se você for uma pessoa de boa índole. Não vai usar isso com gente errada. Não vai usar isso da forma errada, pelo amor de Deus.